O auxílio emergencial acabou mesmo? E agora? Pessoal, o auxílio emergencial, conforme disse o ministro João Roma ontem, acabou. Mas continuaremos aqui com vocês passando todas as informações sobre os benefícios governamentais. O que acontecerá agora com o fim do auxílio emergencial? Quem receberá um novo benefício? Qual será o valor dele? Isso tudo você vai saber em poucos minutos, assim que chegar ao fim do nosso vídeo de hoje. Eu sei que a notícia e o momento não são bons, pessoal, mas peço que você dê um like no vídeo. Assim, esse vídeo chegará a mais pessoas que precisam dessa informação e que, às vezes, estão sendo iludidas por fake news. Dá um like aí para nos dar relevância nesse vídeo e vamos começar! Gabriela Garrão Afonso perguntou Sou mãe solteira e nunca recebi Bolsa Família. Não tenho cadastro no Cade Único. Me inscrevi pelo aplicativo do auxílio. Como eu fico? Nosso intuito hoje é responder essa dúvida da Gabriela e de centenas de pessoas que nos escreveram nos comentários perguntando o que vai acontecer a partir de agora. Realmente essas pessoas ficarão sem renda alguma já a partir do mês que vem? Bem, pessoal, como noticiamos ontem em primeira mão, a parcela do auxílio emergencial de outubro será a última paga pelo governo. Após isso, a intenção deles é implementar o novo Bolsa Família, o chamado Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é um Bolsa Família turbinado, pois o governo quer pagar a partir de R$ 400,00 nesse programa. A intenção do Bolsonaro é aumentar a sua popularidade para as eleições de 2022, mas acredito que isso foi um tiro no pé pelo que vamos apresentar a seguir. Fique ligado ou ligada e, caso tenha dúvidas, pergunte nos comentários. Vamos à notícia do Correio Brasiliense. O governo decretou o fim do auxílio emergencial e informou que, a partir de novembro, vai começar a pagar pelo menos R$ 400,00 para as famílias cadastradas no Bolsa Família. Ele ainda garantiu que vai acabar com a fila no programa até o fim do ano, quando pretende passar dos atuais R$ 14,7 milhões cadastrados para quase R$ 17 milhões. Vamos zerar a fila até dezembro. Disse, nesta quarta-feira, dia 20 de outubro, o ministro da Cidadania, João Roma. Atualmente, quase 2 milhões de famílias aguardam a inclusão no Bolsa Família. Neste mês, será o pagamento da última parcela do auxílio emergencial. A partir de novembro, iniciaremos a execução do Auxílio Brasil, que é um avanço do programa de transferência de renda, afirmou Roma, destacando que o governo desembolsou R$ 359 bilhões para os benefícios em suas várias etapas, entre 2020 e 2021. Contudo, o ministro anunciou o novo benefício com reajuste de 20% para as famílias cadastradas no Bolsa Família, deixando a entender que os beneficiários do auxílio emergencial que não estão cadastrados no Bolsa devem deixar de receber o benefício a partir do próximo mês. Durante a fala, Roma disse que o presidente Jair Bolsonaro demandou que sejam incluídos aqueles que fazem parte da pobreza extrema e estão no Cadastro Único, Cade Único. Ele não revelou o valor do custo total desse novo programa, mas reconheceu a necessidade de uma fonte de recursos permanente para custear o benefício. De acordo com o ministro, o governo está negociando com o Congresso Nacional um entendimento para a execução do novo auxílio, para conseguir recursos para ampliação dos valores. O governo depende da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição, PEC dos Precatórios. Segundo ele, a medida não é eleitoreira. Esse programa é permanente e seguirá em 2021, em 2022, em 2023 e sucessivamente. São despesas permanentes e o que está sendo estruturado para que avance cada vez mais com políticas integradas. E, portanto, esses 20% não é em cima de um valor unitário, mas o em execução do programa que começa a ser implementado, disse. O ministro da Cidadania acrescentou que o governo está estruturando um benefício transitório que funcionaria até dezembro do próximo ano, mas não disse qual seria a fonte de financiamento para o reajuste de 20%. Esse benefício transitório teria como finalidade equalizar o pagamento desses benefícios para que essas famílias não recebam menos de R$ 400, declarou. Segundo técnicos da pasta, o pagamento desse benefício deverá começar entre novembro e dezembro. Ou seja, gente, explicando a notícia, o governo realmente só está preocupado agora com o Auxílio Brasil e simplesmente esqueceu do auxílio emergencial. Ele esquece que 25 milhões de pessoas que recebem o auxílio emergencial não têm os requisitos para que sejam cadastrados no Bolsa Família e ficarão de fora. Que absurdo, Bia! Eu até agora não estou acreditando nessa notícia. Quer dizer que realmente vamos ficar de fora? Não existe nenhuma possibilidade de eu receber o Auxílio Brasil? Triste realidade, Samanta. O que você pode fazer é se inscrever no Cade Único do Governo Federal. É de lá que o Governo Federal vai identificar as famílias que terão direito ao Auxílio Brasil. Porém, nesse primeiro momento, apenas as pessoas da fila do Bolsa Família deverão ser incluídas. Importante salientar que se inscrever no Cade Único é apenas o primeiro passo e não garante o recebimento do Auxílio Brasil, pois vai depender da quantidade de famílias que serão atendidas pelo governo. Os estados e municípios também utilizam o... Os estados e municípios também utilizam os dados do Cade Único como base para seus programas sociais. Para ter direito de participar de programas sociais, a família precisa ter renda mensal de meio salário mínimo por pessoa, R$ 550,00 em 2021, ou renda mensal total de até 3 salários mínimos, R$ 3.300,00 neste ano, e estar com seus dados atualizados no Cade Único. Quem ainda não é inscrito, deve se inscrever no CRAS mais próximo. Atenção para um detalhe importante, pessoal. Não existe cadastro online pela internet. Ele é apenas presencial. Verifique como o CRAS mais perto de você está fazendo atendimento, pois ele varia de município para município. Em São Paulo, por exemplo, esse atendimento pode ser agendado através do telefone 156. Como se cadastrar no Cade Único? Devem estar cadastradas as famílias de baixa renda, que ganham até meio salário mínimo por pessoa, R$ 550,00 em 2021, que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal total, R$ 3.300,00. Para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da família se responsabilize por prestar as informações de todos os membros da família para o entrevistador. Essa pessoa chamada de responsável pela Unidade Familiar, RF, deve ter pelo menos 16 anos, ter CPF ou título de eleitor e, preferencialmente, ser mulher. O cadastro é feito normalmente nas prefeituras, no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, ou em um posto de atendimento do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família. É necessário apresentar também, pelo menos, um documento para cada pessoa da família, dentre os seguintes, certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, RG, carteira de trabalho, título de eleitor. Atenção! Quando a família se inscreve no Cadastro Único, ela se compromete a atualizar os dados sempre que há uma mudança nas características da família ou de domicílio, no máximo, a cada dois anos. Nesse caso, o responsável pela família deve procurar um CRAS ou posto do Cadastro Único para atualizar seus dados. O governo federal ou municipal também pode convocar as famílias com cadastros desatualizados por meio de cartas, extratos e telefonemas a atualizar seus registros. Caso a família fique mais de quatro anos sem atualizar os dados, seu registro pode ser excluído do Cad Único. E você? Essa medida fez com que você deixasse de votar em Bolsonaro nas eleições que vêm? 1. Sim, eu iria votar, mas agora escolherei outro candidato. 2. Eu já não iria votar nele mesmo. 3. Não, eu apoio o presidente. Apesar dessa medida, de acabar com o auxílio emergencial, ainda votarei nele nas eleições que vêm. Pessoal, estamos acompanhando as notícias do auxílio emergencial em tempo real. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que houver vídeo novo. Parabéns! Você mostrou que tem sede de informação e chegou até o final do vídeo. Mostre que você chegou até aqui digitando nos comentários o nosso código secreto de hoje que é hashtag E agora? Você já sabe as datas de recebimento da sétima parcela do auxílio emergencial? Caso ainda não, clique aqui no vídeo ao lado para saber.